Música Nesse último final de semana, Miracema se tornou a capital da alegria. É a melhor e maior micareta do estado Tocantins é aqui mesmo, em Miracema. Música Na praia, muita música e dança. O Miracaxi, vários foliões se extravasaram na avenida principal da cidade. Música Cara, muito boa demais, expectativa muito grande por Miracaxi, depois de muito tempo fora daqui. Viva o Miracaxi, vamos lá, vamos lá. A ilustração boa demais, boa demais. Música É uma festa maravilhosa e Miracema só tem a agradecer e dar boas vidas aos foliões. Música E assim foi o último final de semana e que será repetido o ano que vem. Música AutoPosto Via Norte, combustível de qualidade em Miracema é no AutoPosto Via Norte. Procure essa qualidade. Gente, agradecendo também a galera da Ritmo Academia, que a partir do dia 26 de agosto, em novo endereço. Olha, na avenida Tocantins, ali no antigo Boa Sorte Supermercado. Então, a partir do dia 26 de agosto, fica ligadinho. E não esquecendo, atenção, hein? Dia 17 de agosto, em Miracema. Grande festa beneficente em prol do Valdeir Mendes. E você é o nosso convidado lá no Balneário Correntinho do Valter. Preparem-se. Agradecendo também a galera da Bacana 25 a 50, na 1º de janeiro. Roupas e calçados para você estar presenteando aqui na Bacana 25 a 50. Chana Bacana, também na 1º de janeiro. Para você aí com brinquedos, roupas, para você estar presenteando toda a família com a Chana Bacana. Agradecendo a galera também, sempre aí fortalecendo. Tãozinho Motopeças, aqui na Praça Mãe Domingas, em Miracema, tem Tãozinho Motopeças. Gente, forte abraço aí para você que está aqui na Miracema TV Online. Fica ligadinho em qualquer momento, trazendo aí mais novidades para você. Curta nossas páginas, tá? Curta a página da Miracema TV Online, curta também Miracema Online e compartilha nossas matérias. Miracema TV Online fica por aqui. Fui!